Oi gurias, tudo bem? Não se assuste com essa cara limpa aqui, hoje faremos um maquia e fala. Gente, faz tanto tempo que eu não faço maquia e fala com vocês que me deu saudade, então cá estou pra gente bater um papo, conversar e tal. Hoje não vai ser nada sobre perguntas, vocês não deixaram nada lá no Instagram pra eu responder pra vocês, nada disso. Eu apenas liguei a câmera, separei alguns produtos pra fazer uma make basiquinha e falei, ah, por que não gravar pras gurias pra gente conversar e bater um papo. Então gente, esse vídeo vai ser super naturalzão, a gente conversando mesmo, sem muito corte, sem muita edição, apenas a gente conversando aqui de boas, tá? Vou começar limpando minha pele, até tava vendo os produtinhos aqui, mas eu gosto muito sempre de passar um tônico na pele antes de fazer a maquiagem. Eu tenho esse porta algodão aqui, que ele é da Kamikato. Um pouco eu falo de vida, um pouco eu falo de produto, tá? Então só pra mostrar pra vocês, ele é muito bom, na verdade ele é redondo, mas eu coloquei disquinhos quadrados porque os meus redondos acabaram. Enfim, vou usar esse tônico aqui da Panvel, que eu gosto muito. Mas o nosso papo é outro hoje, não é falar sobre maquiagem, nem nada. Nosso papo é o YouTube, ele tá censurando vídeos que falem sobre a situação atual que estamos vivendo com esse vírus. Eu não posso falar o nome do vírus porque o YouTube censura. Então, sei lá, vamos mudar um nome aí pro vírus, porque realmente ele tá censurando. Então eu vou falar, tipo, ai, na situação atual, vocês entendem que a gente está de quarentena por causa desse bendito vírus, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer uma make bem basiquinha, porque eu quero gravar mais uns vídeos pra vocês depois. E quis vir falar com vocês algo que eu conversei até com uma amiga minha, sabe? Essa semana a gente tava conversando. E, tipo assim, eu acho que aqui na minha casa eu acho que já é a quarta semana, ou quinta semana, acho que é a quarta, ou quinta semana que a gente está de quarentena. A gente não saiu mais, o Bruno trouxe as coisas do escritório pra trabalhar em casa e cá estamos. Eu sempre trabalhei de casa, né? Vocês sabem disso, eu trabalho com a internet. Então, assim, eu não senti tanto, assim, esse baque de ter que ficar em casa, porque eu meio que sempre ficava em casa de qualquer jeito, sabe? Vou usar esse primer aqui, o BT Marmaid, da linha Bruna Tavares. Meu nariz tá sujo? Não. É só um elixirzinho, assim, pra pele e tal, bem leve. Tô até sem espelho, gente. Deixa eu pegar aqui o espelho, senão eu não consigo me maquiar. Então, assim, eu acho que eu não senti tanto essa coisa de ficar em casa, sabe? Mas eu sinto falta, tipo assim, de poder sair. O problema não é nem só ficar em casa, o problema é, tipo, eu sair há muito, assim, pra shopping, pra gravar vídeo. Sabe? Então, isso tem me afetado um pouco mais, assim. Isso tem me afetado no sentido, assim, de que eu tenho que acabar criando vídeos pra vocês que sejam em casa, já que eu não posso sair. E ao mesmo tempo eu não posso ser repetitiva, eu não posso ficar gravando sempre a mesma coisa, sabe? Então, vocês gostaram muito de vídeos de produtos, por isso que eu tô trazendo mais aqui pro canal, porque vocês pediram, vocês gostaram. Segundo, porque eu amo gravar também, vocês sabem que lá no Produtinhos da Tami, tá aqui embaixo o Instagram, eu amo falar sobre isso. Mas também, eu tava conversando com uma amiga, realmente, e a gente, tipo assim, até se assustou de como isso tem afetado o nosso psicológico no sentido criativo, sabe? Por exemplo, eu vou ficar olhando pro ladinho, gente, porque meu espelho tá aqui, tá bom? É, eu trabalho com a internet e tal. E aí, vocês devem ter percebido, assim, a quantidade de live que tá tendo, a quantidade de conteúdo que o pessoal tá criando, assim, adoidado, sabe? E eu tava conversando com a Maíra dessa pressão psicológica que a gente tá sentindo de ter que produzir, produzir, produzir o tempo inteiro. Eu sou uma pessoa que eu sempre, né, quis trabalhar pra mim, eu nunca quis trabalhar pros outros, assim, bater cartão, horário fixo, ter chefe, eu nunca gostei disso. Então, desde os meus 18 anos, assim, eu sempre procurei opções pra eu trabalhar sozinha. E desde 2016, eu trabalho pra mim, sem ter que depender de patrão, de ninguém. E isso pra mim me faz muito bem. Mas nesse momento, né, da quarentena e tal, isso tem sido, tipo, isso aqui tá quebrado, gente, eu não sei se vai funcionar. O meu pumpzinho, ele quebrou, ele não coiseia mais. Meu corretivo, aquela que para o assunto no meio, meu corretivo é Bruna Tavares e a minha base é essa fluida da Vult aqui. Mas ele não funfa mais. Vou colocar a base assim, gente, porque não sai. Vai. E eu tenho sentido, assim, uma pressão psicológica pra produzir, produzir, produzir o tempo todo. Eu fico assim, eu tenho que aproveitar que as pessoas estão em casa, que elas estão de quarentena. E eu tenho que produzir muito conteúdo pro Instagram. Eu tenho que ficar nos stories o dia inteiro. Eu tenho que aproveitar que as pessoas estão em casa, elas podem separar fotos. Então eu tenho que divulgar minha empresa de fotolivros. E eu tenho que aproveitar que as pessoas estão em casa, elas podem cuidar da pele. Então eu tenho que divulgar muito produtinhos. Então, assim, eu sei que eu trabalho com muita coisa, né. Se você não sabe, eu trabalho com meu perfil profissional no Instagram. Que eu falo sobre meu dia a dia, lifestyle e tal. Mas eu também produzo vídeos aqui pro YouTube. E até dei uma diminuída aqui no YouTube, porque eu tava enlouquecendo. Então de cinco vídeos, eu tô postando três vídeos por semana. E isso, tipo assim, me ajudou bastante a conseguir dar mais atenção pras outras redes sociais. Mas aí eu também trabalho com meu perfil de produtos de beleza, onde, tipo, é um trabalho, sabe. Então eu tenho que tá lá, eu tenho que tá falando com as pessoas. Eu tenho que produzir conteúdo, mostrar que eu tô presente. E ao mesmo tempo eu tenho uma empresa de fotolivros, né. Vou deixar todos os arrobas aqui embaixo, tá, gente. Pra vocês conhecerem. Tanto no Produtinhos, quanto a Laço de Vento. E aí, o que eu penso? Tipo, não, eu tenho que aproveitar que as pessoas estão em casa. E elas têm tempo de separar fotos pra fazer o fotolivro. Então eu tenho que divulgar, eu tenho que cuidar do Instagram. Só pra vocês terem ideia, hoje eu tenho cinco perfis no Instagram. Quatro deles são profissionais. Eu tenho um pessoal meu que é trancado pra postar foto com amigos e família. O resto é tudo profissional. Tipo, tudo eu tenho que fazer girar, sabe. E aí eu também comecei a trabalhar com a Hotmart. Isso tem me trazido um retorno incrível. Eu já falei com vocês também. Mas quero fazer um vídeo só sobre isso. Então assim, eu tô meio que tipo assim, fazendo de tudo um pouco. E aí eu fico meio doida. Porque eu sinto assim que eu tenho que produzir tudo o tempo inteiro. E eu tenho, né, coisas pra lançar. Eu quero lançar mentorias. Não, eu quero lançar cursos. Eu quero lançar e-book. Eu quero lançar calendário criativo. Nossa, tipo assim, minha cabeça borbulha de coisas. E é isso que eu estava falando com a minha amiga. Assim, do quanto a gente não consegue descansar. Do quanto parece que isso se tornou, entre os criadores de conteúdo, uma disputa de ver quem produz mais. Isso não é saudável, sabe. O pó que eu usei é o da Vult, gente. E agora eu vou usar três produtos pra colorir o meu rosto. Esse bronzer aqui, ele é da Physicians Formula. Ele é dos Estados Unidos, minha prima trouxe pra mim. Vou usar o blush da Milani. Ele é lindo. Ele é na cor Berry Amore. Amor? Sei lá, Amore. E o meu iluminador também da Milani, na cor 01 Afterglow. Luminescence Nocturne. E esse daqui é o Light Bronzer da Physicians Formula. Então, assim, a gente se sente numa pressão psicológica de você ter que produzir o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, sabe. Isso não é nem saudável, assim. Porque eu vejo por mim. Eu quero produzir o tempo inteiro. E aí eu não sei o que fazer primeiro, sinceramente. Aí eu coloco as coisas na minha agenda e eu vou... Nossa, ficou uma mancha aqui. E aí eu vou tentando meio que assim, por prioridade, sabe. Tipo assim, que nem hoje. Eu tenho que postar vídeo? Hoje é terça-feira. Eu tenho que postar vídeo quarta. Eu ainda não tenho nada gravado pra postar. Eu gosto de deixar gravado com mais tempo. Então, tipo assim, a minha prioridade é vídeo. Mas eu tenho que editar fotolivro de uma cliente que mandou as fotos e ainda não editei. Eu tenho que alterar um outro fotolivro de uma cliente também. Então, sabe quando as coisas, tipo assim, elas vão atropelando? Tô passando iluminador agora. Tipo assim, parece que eu me sinto uma... Como é que é o nome? Aquelas pessoas que trabalham em circo, que equilibram... Nossa, acho que passei demais, hein, cara. Que equilibram as coisas. Tipo uma equilibrista, sabe. Eu me sinto assim porque, tipo... Eu tento, tipo, jogar de um lado, pega do outro. Joga do lado, pega do outro. Pra dar tempo e dar conta de fazer tudo isso. E às vezes quando eu tô, tipo, descansando, sei lá. Tipo, eu troquei o dia pela noite. Então, tipo, ontem eu fiquei fazendo cursos, assim, até duas e meia da manhã. E fui dormir e acordei hoje, onze horas da manhã. Então eu troquei, né, dia pela noite. Mas assim, ah, eu durmo de manhã, durmo. Mas também eu fico a noite toda, tipo, estudando, fazendo coisa de curso e tal. E quando eu não faço, tipo, que nem domingo. Domingo era, sei lá, onze da noite. Eu fiquei trabalhando das onze da noite às três da manhã, no domingo. Aí até o Bruno perguntou, amor, o que você tá fazendo aí no computador? Falei, ah, tô trabalhando. Ele, meu Deus, num domingo, mulher. Aí eu falei, é, tipo... Por quê? Porque eu sinto, assim, que os dias vão passando e eu tenho que produzir. Eu tenho que dar conta de fazer tudo que eu tenho pra fazer. E às vezes a gente não entende que isso pode não ser saudável no sentido de... Tipo, assim, tudo bem se a gente não quiser produzir um dia. Tudo bem se numa quarta-feira de quarentena a gente não tiver compromisso fora de casa e quiser sentar pra assistir um filme, sabe? Então, nem só por mim eu falo isso, mas por vocês também, sabe? Porque eu conversei com a minha amiga e ela disse que, tipo, isso tá geral. Que, tipo, essa quarentena tava começando a afetar muito o psicológico das pessoas. Nesse sentido, assim, de você achar que você tem que produzir, produzir, produzir. Independente da área que você trabalhe. Mas o tempo todo, sabe? Então, assim, isso é muito complicado. Porque às vezes a gente não tem noção do quanto isso pode afetar psicologicamente. E aí quando a gente vê, a gente já tá no fundo do poço. E isso não é saudável, isso não é certo. E aí eu falei, gente, realmente, tipo assim, então ontem era 5 da tarde, o Bruno tava no sofá. Falei, amor, vamos ver um filme? Aí, beleza, assistimos um filme. Inclusive, fica a dica, o Milagre da Sela 7. Chorei para um caramba, mas eu achei que eu fosse chorar bem mais. Porque eu sou muito chorona, tá? Mas o filme é muito lindo, muito bonito. É um drama bem legal. Chorei, mas achei que eu fosse chorar ainda mais. Porque eu sou muito manteiga derretida. E falei, ah, vamos assistir um filme 5 da tarde, sabe? Em plena segunda-feira. Mas aí o que eu fiz, terminei de assistir o filme, jantei, voltei a trabalhar. Tipo, eram umas 9 da noite e fiquei trabalhando até 2 da manhã. Mas equilíbrio é tudo, né, gente? Mas eu só queria, assim, falar pra vocês, não se sentirem culpadas quando vocês não estão produzindo nada. Porque esse é um exercício que eu tento fazer pra mim também, sabe? Eu tento eu não enlouquecer, não pirar no sentido de, ah, tudo bem se a gente não estiver produzindo trabalho o dia inteiro. Tudo bem se a gente quiser tirar uma manhã livre. Tudo bem se a gente quiser tirar um dia pra não fazer nada, ficar no sofá. Então, é um exercício que a gente tem que fazer e que eu acho que é muito saudável. Porque agora, nesse tempo, claro, tem pessoas que não conseguem trabalhar, né? Que nem minha mãe, minha mãe é gerente de cinema. E o cinema tá fechado porque é aglomeração de pessoas. Então eu acho que é uma das últimas coisas que o governo vai liberar pra abrir é cinema. Então, assim, eu acho que ainda vai tempo pro cinema abrir. E foi uma das primeiras coisas que fechou por ser aglomeração de pessoas. E aí, minha mãe esses dias falou, ah, mas hoje eu não fiz nada, não sei o quê. Falei, mãe, mas pelo amor de Deus, o que você vai fazer? O seu trabalho, ele acontece fora de casa. Você não pode colocar as pessoas pra assistir sessão de cinema dentro da sua sala. Então, não tem o que fazer, sabe? Mas mesmo a minha mãezinha, querida, que trabalha, tipo, fora de casa, numa empresa, se sente meio culpada de, tipo, assim, estar esse tempo todo, sem conseguir produzir, sem conseguir fazer coisas, assim, que fazem as pessoas se sentirem úteis, sabe? Aí, querida, ela limpa a casa umas 490 vezes por semana. Isso que ela mora sozinha, porque uma pessoa sozinha quase não suja, né? E o que suja já limpa, ainda mais minha mãe, né? Quem conhece Dona Annelise sabe do que eu tô falando. Então, assim, eu percebi isso quando ela me falou, tipo, nossa, eu não fiz nada hoje. Eu falei, mãe, tudo bem você não ter feito nada. Não tem problema. Então, que a gente entenda, assim, que essa quarentena não é uma competição de produtividade. Uma competição de quem produz mais, de quem leu mais livros, de quem estudou mais, de quem fez mais cursos. Que a gente, às vezes, até desconecte um pouco do Instagram. Porque quando você entra no Instagram, meu Deus, você vê live o tempo inteiro, você vê as pessoas consumindo coisas e produzindo o tempo inteiro. E isso, às vezes, pode atrapalhar, gente. Não ser, né? Não nos ajudar a produzir mais, mas nos fazer sentir culpado por não estar produzindo isso. Também é um erro. Passei rímel, gente. Até grudou aqui no canto. Eu gosto muito desse. É meu favorito, mas eu gosto desse também. Então, eu uso antes esse e depois esse. Olha como fica um cilião de boneca, mas ficou meio manco. Porque esse não tá... Ah, tá assim. Ficou bonito, né? Agora eu vou passar na boca um lip balmezinho. Só pra deixar a boca macia, eu vou passar o meu batom favorito, que é o Metallicool, da Ruby Rose. Ele é na cor 010. Ele é tipo um laranja, assim, bem metálicozinho. Nossa, eu achei ele lindo, gente. Lindo, lindo. Olha. Nossa, ele é maravilhoso. É tipo um coral, sabe? Mas, ó, demorei pra acostumar com ele, porque ele é metálico. Eu não gosto de botar um metálico. Mas ele eu amei. Gente, terminei a make. Só falta eu tirar um reboquinho aqui do rímel. E eu queria falar pra vocês que, olha o que eu fiz. Só pra vocês terem uma ideia. Vídeos novos. Tem esses, tem esses e tem esses pra gravar. Eu anotei 47 vídeos novos numa lista de 64. Ainda quero anotar mais títulos. Isso eu fiz em uma noite, gente. Uma noite eu parei pra procurar vídeos novos pra gravar pra vocês. Porque, tipo assim, tem muitas coisas que eu quero gravar, mas eu não consigo, porque eu não posso sair de casa. Inclusive, falei pra vocês que eu dei um tempo no Diário da Noiva, justamente porque eu quero gravar, mas não consigo sair de casa pra gravar Diário da Noiva. Então, por enquanto, é um quadro que está em stand-by no canal, que ele vai voltar ao ar quando eu puder gravar e sair de casa, encontrar as pessoas e tudo. Mas, mesmo assim, tem muitas coisas aqui nesse meu caderninho que eu posso gravar pra vocês em casa. Porém, gente, muitas coisas é, tipo assim, coisa de produto, indicação, favoritos, o que eu estou usando no cabelo, perfume favorito. Essas coisas. Então, eu peço que talvez vocês tenham um pouquinho de paciência e que, por favor, não deixem de assistir meus vídeos, porque eu vou mostrando pra vocês os vídeos que eu posso gravar nesse tempo trancado em casa. Concordo que é difícil, né, às vezes eu gosto de gravar coisa no shopping, na rua, vlog, na praia e tal, mas nesse momento não tá dando, então eu peço a paciência de vocês e que vocês não deixem de acompanhar o meu canal, mesmo que só tenha vídeos dentro de casa, tá bom? Então, espero que esse Maqui e Fala tenha ajudado vocês de alguma forma a pensar um pouco sobre essa competição de produtividade e que tá tudo bem se a gente não quiser produzir também, gente. Tá tudo bem que a gente não enlouqueça, que daqui a pouco vai ficar todo mundo doido. Aí haja psicólogo nesse mundo pra cuidar de nós. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo!